Meu nome é Luciano, eu sou o responsável técnico da empresa Power Network, e hoje vamos falar de alguns lançamentos da minha Mikotik. As multi-box são equipadas com o atendor Wi-Fi AC, com potência de 1.2 watts, disponível contendo setorais de 15 e 19 dB, ambas com abertura de 120 graus, fita para ponto e multiponto e opera com um router AS level 4. A alimentação é via coil de 8 volts, e o rádio conta com uma porta SFP e uma porta Giga Ethernet. Ela tem 128 MB de RAM e a velocidade da CPU é de 720 MHz. Seu data rate é de 800 Mbit por segundo. Por se tratar de um equipamento AC, mas trabalhando em pontos de acesso, essa performance tende a diminuir. Já a linha Mante não possui rádio integrado, e também está disponível em duas versões, de 15 e 19 dB, e ambas de 120 graus de abertura. Tem duas saídas RP, SMA e par perfeito para usar com os rádios AN, como a Basebox, ou então com rádios AC, Netbox e Netmetal, ou qualquer outro rádio, mesmo de outras marcas, que sejam cadeia dupla, como os Rockets da Omiket. Essas seriam as novidades de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo. Até mais! Tchau! Tchau!